Olá, estamos aqui no primeiro seminário de psicologia do trânsito na cidade de Belo Horizonte para mais uma etapa do nosso programa Fala Psicólogo. E hoje nós temos a oportunidade de conversar com a Lourdes, que é psicóloga do trânsito que trabalha no DR aqui em Minas Gerais, não é isso Lourdes? A gente soube que esse seminário viria, então quando a gente soube que viria a gente deu maior apoio porque uma coisa super importante para a nossa área é divulgar as ações do psicólogo no trânsito que a gente é muito pouco ainda reconhecido e nesse período de crise é super importante você saber quais as opções de trabalho que você tem. E um grande, né, tem muito trabalho para o psicólogo no trânsito, tem muita coisa que você pode fazer. Interessante. Lourdes, no seu dia a dia de trabalho, quais são os desafios que vocês encontram aqui no DR? Quais são os principais desafios para exercer essa função de psicólogo no trânsito, no trabalho que você usa aqui no Estado? Porque é um órgão estadual, né? É um órgão estadual. A gente tem que trabalhar os 853 municípios de Minas. Então a gente teria que estar viajando o tempo todo, ministrando palestra, tendo trabalho, vendo se esse trabalho dá resultado. E a gente tem muito desafio para fazer esse tipo de trabalho, porque hoje com a crise a gente tem dificuldade para viajar, a gente tem dificuldade quando chega no município, tem que falar para as escolas, a gente teria que parar uma escola para falar para os professores, a escola não pode parar um dia para nos ouvir. Então a gente tem muito problema nesse sentido. Vocês trabalham com as questões de formação nas escolas públicas? Nas escolas públicas. Então, por exemplo, se o governo tem uma obra do Estado, algum programa de engenharia do Estado, e a gente vai junto com a área de engenharia, que a gente acredita que a fiscalização, a engenharia e a psicologia, a educação tem que estar junto. Então quando tem uma obra, algum programa de governo que vai abrir estradas, a gente tem que ir nessa comunidade, conversar com a população e prepará-la para essas mudanças que eles vão ter. Olha que interessante, quer dizer que o trabalho seus, por exemplo, está relacionado que quando o Estado abre uma nova via, uma rodovia, ou vai asfaltar uma estrada de terra, vocês têm que preparar aquela população para aquela nova realidade, para a realidade de conviver com aquele fluxo de automóveis, de ônibus, caminhões em alta velocidade, é isso? É isso. A comunidade está ali acostumada, só os carrinhos, de meia e meia hora passam um carro, e a partir do momento que muda, que é asfaltado, a demanda de veículo vai ser muito maior, as pessoas vão passar por ali a maior, a cidade vai crescer e você tem a obrigação de preparar a comunidade para conviver com esses novos veículos, que não estão acostumados com as pessoas andando no meio da rua, que as pessoas estão lá acostumadas a andar sempre no meio da rua, de costas para o trânsito, e elas vão ter que mudar. O risco de atropelamento aumenta, o risco de acidente com crianças, quer dizer, os atores mais vulneráveis, que são as crianças, os idosos, a população que não tem os pedestres, acaba que vocês fazem uma preparação nesse sentido. Nesse sentido. Então, às vezes, a gente chega em uma cidade e as pessoas falam, por que você vê aqui uma cidade com 400 habitantes, com 1.000 habitantes, uma cidade pequena, né? Aí, na hora que a gente faz o trabalho, eles reconhecem que aquilo deveria ser feito mesmo, que eles vão ter que mudar o comportamento, vão ter que mudar a forma de agir na rua, de caminhar. Que importante o trabalho seu. Ô, Lourdes, e quais são os desafios, os maiores desafios que você vê hoje, a partir do lugar que você trabalha, né? A partir desse local de psicóloga do trânsito, no órgão público, que é o DR, né? De Minas Gerais. Um dos grandes desafios que você percebe hoje para o futuro? Eu acho que a gente deveria, por exemplo, ter um número maior de propagandas. Eu acho que o trabalho da gente ainda é muito pequenininho, né? Para um estado tão grande, com um trânsito tão intenso, né? A maior malha rodoviária do país é a de Minas. Então, a gente deveria ter mais verba, deveria ter mais subsídio para fazer esse trabalho. Um trabalho com mais visão, uma equipe maior, né? Uma propaganda, mais mídia, né? Só uma pergunta. Quantos são os profissionais que trabalham hoje aqui da psicologia? Quantos psicólogos ou psicólogas? A gente, na gerência de trânsito, hoje tem 10 pessoas. Nunca teve tanta gente. 10? Hoje nós temos 10 pessoas. E quantos são formados em psicologia? Psicologia, acho que nós temos uns 4. 4? 4. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Administrador, pedagogo, jornalista e alguns psicólogos. Mas é uma equipe multidisciplinar. Cada um entra com a sua função. Olha só. E aí a gente tem que criar, como a gente não tem, por exemplo, uma equipe de teatro, não temos pessoas para fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que criar tudo. Então, a gente tem que ver a demanda, criar, fazer tudo. Olha, inclusive para fazer a mobilização social, né? Tudo. Então, a gente vai pegar ou pessoas que estão fazendo estágio, pedagogia com a gente, né? Ter que arrumar parceiros. Então, assim, acho que hoje uma coisa que nos ajuda bastante é a parceria. Porque é a parceria que nos possibilita fazer vários trabalhos. Nossa, muito interessante. Muito interessante. Eu sou apaixonada com isso, trabalho mais de 30 anos com trânsito, né? Então, a gente acha que quando a gente entra nisso, a gente não consegue sair. É muito gostoso, muito motivante. O triste é de você ver, às vezes, um psicólogo te falando assim, ah, mas isso é função do psicólogo? O seu trabalho é de psicólogo mesmo? E é, né? Nós temos essa função. Sim, com certeza. Pois é. Então, nós acabamos de conversar aqui com a Lourdes, que é psicóloga do trânsito, do DR de Minas Gerais, um órgão público. E você, que é psicólogo e que trabalha no seu dia a dia, nas suas funções, venha, venha nos trazer a sua experiência do dia a dia, os desafios e as perspectivas do seu exercício profissional. E até o próximo programa.